Estamos na videoaula 624, Puff Banqueta, Inventor 2024. Aqui está o Puff Banqueta. Eu não fiz um desenho em 2D, porque é um modelo simples. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milímetros IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar esboço 2D, expandir a origem, plano XZ. Um retângulo por um ponto central. 400, Tab, 400. Um quadrado de 400. Deu um ESC, Encerrar esboço, Extrusão, 370. E dê OK. Vamos fazer um plano com deslocamento. Vamos pegar esse plano XZ. 395. E dê OK. Neste plano, botão direito, Novos Bols. Vamos aqui em Polígono. Vou colocar um polígono de 8 lados. Selecione aqui. Uma quota aqui, de 50. Alinhamento vertical, deste ponto com este. Assim o polígono trava. Encerrar esboço. Vou desabilitar este plano. Novamente agora, vamos fazer outro plano. Em XZ. Vou colocar 395. Vai alinhar aqui. Então vamos colocar 390. E vamos dar OK. Neste plano, botão direito, Novos Bols. Vou colocar agora, um círculo de 25. Encerrar esboço. Neste plano, vamos tirar a visibilidade. Agora vamos selecionar Transição. Selecione esta face. Selecione o oitavado. E selecione o 25. Ele vai fazer este perfil. Em condições, você pode melhorar. Você pode deixar ele mais arredondado. Vamos colocar 0.5. E vou dar OK. Agora vamos nesse plano, onde está aqui o botão. Então, este círculo vai ser o botão aqui do nosso puff. Ou almofada. Neste plano. É o plano de trabalho 2. Botão direito. Primeiro vamos aqui. Plano com deslocamento. Vamos selecionar aqui. Eu vou colocar. Já está para cima. Circular. Vou selecionar aqui a extrusão. Eixo de rotação. Eixo Y. Selecione a extrusão. É melhor aqui. 4 vezes. OK. Selecione sólido 1. Em padrão. Coloque uma aparência. Vermelho alaranjado. Sólido 2. Preto. Se quiserem. Pode selecionar essas faces. Segurando o shift. Botão direito. Propriedades. Você pode mudar só aqui em cima. Vamos dar um exemplo. Acetinado aqui. OK. E assim finalizamos o Puff Banquete. Mais uma vez. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão assistindo as minhas aulas, enviando mensagens, sugestões, se inscrevendo no canal. E mais uma vez. E mais uma vez. Muito obrigado a todas as pessoas que estão me ajudando. Quem gostou dessa videoaula, por favor, deixe seu like. Vai me ajudar mais ainda. E também vai fazer esse vídeo a chegar a mais pessoas. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima videoaula. E agora vão usando aí. Aparência. Se vocês quiserem. Tem esse azul amarelo aqui. Aí fica assim. Muito obrigado a todos. E até a nossa próxima videoaula. E até a nossa próxima.